Fala galera, beleza? Eu sou o Radicastor com mais um vídeo E hoje depois de uma baixa frequência de vídeos na semana passada Isso foi graças a BGS, então eu não consegui adiantar tantos vídeos Eu fui muita correria pra São Paulo Foi uma correria gigante lá, eu não tive tempo basicamente pra fazer nada Muito menos pra gravar vídeos Mas foi por uma ótima e boa causa Eu vou fazer depois um vídeo separado aí contando sobre a BGS Do que eu fiz lá, da galera que eu encontrei Cara, foi muito bom, foi realmente incrível Primeira vez que eu fui na BGS E a experiência foi ótima Mas o vídeo de hoje é uma coisa muito especial Porque graças a Activision Muito obrigado a Activision por ter me dado a oportunidade De jogar o Sekiro E poder gravar ali Eu consegui gravar, foi uns 10 minutos mais ou menos De gameplay do game E cara, isso daí é incrível E foi muito bom a minha experiência, eu pude jogar por um bom tempo Depois eu pude gravar Então é a gameplay que vocês vão ver aí, que tá rolando de fundo pra vocês Sou eu jogando essa parte E eu vou comentar um pouquinho sobre a experiência Sobre o porquê que você vai muito provavelmente Gostar do Sekiro sendo um fã de Dark Souls E você vai ver, vocês vão ver Por que que o Sekiro tá ótimo E galera, antes então Só se inscreve aí no canal Se você não é inscrito, se você chegou agora E me siga lá no Instagram Que essa semana eu vou fazer sorteio de mais algumas keys de games lá Então o link está aqui na descrição Vamos falar do Sekiro Eu vou colocar o vídeo pra ir rolando junto com vocês aqui E eu vou falando as minhas considerações do game Do que eu achei E das coisas que eu pude observar Porque você jogando e você vendo outras pessoas jogarem É uma coisa totalmente diferente Então eu fiz análise aqui só de pessoas jogando E agora eu posso fazer a minha própria análise O gráfico do jogo tá bem bonito Mas não é aquele gráfico O melhor gráfico que você vai ver no PS4 Que é coisa da fansoftware mesmo A fansoftware nunca teve gráficos tops de linha, né? Mas tá um gráfico relativamente bonito Uma das mecânicas ali Que você se embanana um pouquinho no início É o gancho Que você tem que prestar atenção na bolinha verde, né? Pra poder conseguir escalar as coisas Mas depois que você acostuma O gancho fica bem legal de se usar Você pode matar os inimigos no stealth Que eu errei ali no caso Que você pode pular e matar ele de cima Mas o stealth tá uma mecânica aí Que foi nova adicionada E que particularmente deixa o jogo bem interessante, tá? Eu gostei bastante dessa mecânica aí de stealth E aí vocês tão vendo que eu estou usando Meio que um caminho mais alternativo Porque eu já tinha jogado algumas vezes Então eu já sabia onde os inimigos estavam Porque eu morri bastante nessa parte aí Por causa do samurái gigante ali Que é uma espécie de miniboss que tem Ele tá mais ali na frente Que ele realmente tá difícil de matar Pelo menos de, assim, de primeiro assim Demora matar Eu não consegui Ali, ele tá bem ali Então eu fiz a estratégia de puxar os inimigos Pra mim Pra depois enfrentar os samurais sozinho E abusando um pouquinho do stealth Pra poder matá-lo, né? E eu tentei olhar ali Um pouco ao redor Ver se tinha algum caminho alternativo Alguma coisa E, bem Mas como é que não tinha muita coisa ali não Então usando o gancho mais uma vez aí Eu vou preparar pra poder Matar logo os inimigos ao redor E... Guys A jogabilidade desse jogo tá muito boa Esse aí eu quase já vi a tesão de inimigos Só que eu fui pra borda E consegui matá-lo Ele tá com essas mecânicas De você poder se pendurar Andar pendurado Você poder realmente subir nas coisas Ali eu aproveitei pra chamar um inimigo Porque toda hora Esse bichinho aí Ia junto com um samurai grandão ali Me atacar Então eu usei uma das armas que tem No braço do personagem Que... Você joga shurikens, né? Então você pode usar shurikens Pra chamar a atenção dos inimigos Que é uma das principais coisas, né? Porque quando o inimigo Tá alerta E você joga shurikens Ele se defende com a espada Então você não dá dano nele O interessante é você jogar shurikens Em inimigos distraídos Ou em arqueiros Arqueiros não tem espada Pra se defender Então os arqueiros É interessante você poder usar Essa shurikens E aí, por exemplo Tinha um arqueiro E um cara com escudo Olha lá Eu chamei a atenção do arqueiro Só que o cara do escudo Também me viu, né? Então... Eu acabei indo No foda-se pros dois lá, ó O cara do arqueiro Eu troquei ali Pra poder usar a machadinha Pra você quebrar o escudo Então os braços ali As próteses do braço Vão ser usadas em diferentes casos Em diferentes inimigos Claro E aí, tinha um arqueiro Ó, o arqueiro Eu joguei todas as shurikens Pra matar ele Como ele não pode defender com a espada É o melhor modo E um dos modos mais fáceis De matar esses inimigos aí Que não tem Uma katana, né? No caso, eu chamei a atenção Do cara do escudo Pra poder matar ele E depois, né? Partir lá Pra matar o... Ainda fiquei brincando ali Fiquei zoando ele no cara Pra poder depois matar o samurai Estão vendo aí? Eu vou dar uma machadada nele E bleu Cara Tá muito frio da gameplay Tá gostoso de matar os inimigos assim Os inimigos comuns São bem simples Você não vai ter muita dificuldade Talvez você só tenha dificuldade Em maior volume Esses inimigos Mas fora isso Eles estão muito fáceis E aí o samurai Então eu aproveitei pra poder pegar ele Porque ele tem duas barras de vida Dá pra ver ali no canto superior esquerdo Ele tem duas barrinhas de vida Então Você tem que tirar as duas Só que ele é muito forte Esse bicho aí É muito desgramado Cara, olha lá Uma das coisas Enquanto eu enfrentava ele Que... Erros que eu cometi, né? Enfrentando esse bicho aí Primeiro É a questão do parry Você tem o parry ali Que você defende Usa o botão de defesa Que você usaria no Dark Souls, né? E... Esse parry aí Você... Eu senti meio... Tipo, eu não acostumei tanto com ele ainda Você não... Eu usando ele no tempo Assim, em cima do tempo Igual eu costumo usar um parry com escudo Por exemplo, no Dark Souls Parecia que ele não funcionava Então você tem que usar ele um pouco antes Você tem que usar... É como se fosse defender realmente Ele é uma defesa Eu não vejo muito ele como um parry Porque você pode ficar com a guarda levantada ali O tempo necessário que for Então eu usei ele lá Eu fico um tempo com ele levantado ali E uso como defesa Uma das coisas que incomoda um pouco nesse parry É que em alguns inimigos Como esse samurai É muito necessário você se defender usando esse parry E no meu caso Por que eu tomava uma corte desse samurai? Porque no Dark Souls e no Bloodborne Eu uso muito a esquiva E eu basicamente quase não uso defesa Vocês já viram jogando aí Eu pego o escudo E geralmente eu deixo o escudo nas costas E esqueço de usar Eu sempre uso muito mais a esquiva Então Alguns inimigos é necessário você se defender, né? Usando a própria katana mesmo Que você dá esse parry aí Que é esse choque de espada E coisas que eu demorei a acostumar Que nem jogando esse tempinho Essa uma hora aí que eu pude jogar Eu acostumei E aí eu morri E galera Essa mecânica de morrer Ela tá muito boa Ela é muito útil Tá? Ela não deixa o jogo mais fácil Mas ela te abre um leque De oportunidades de De Estratégia No caso aqui Eu tentei morrer E deixar o bicho ir pra longe Pra poder pegar ele no segundo stealth E matar Só que ele acabou me vendo Porque eu ressuscitei muito perto dele Tá? Mas você pode fazer isso No caso eu acho que é o modo mais fácil De matar o samurai Você pegar ele no primeiro stealth Depois dele acabar te matando E você Ressuscitar quando ele estiver distraído E matá-lo no segundo stealth No mano a mano É um pouco penoso matar ele Mas é costume No caso como eu falei Eu tava sem costume Aí eu consegui finalizar ele Aquela barra de postura Lá em cima toda dele encheu Que ela tem que encher E aí sim você consegue Dar o golpe crítico Tirar muito HP dele Uma das coisas aí que eu percebi É que você quase não nota A barra de vida do cara A batalha basicamente Se torna em torno ali Do... Da postura que tem no inimigo Você fica muito mais joelho Naquilo ali Por isso que ela fica Muito maior na tela Do que no próprio sangue Porque você só consegue Deixar o inimigo mais vulnerável Quando você quebra Essa barra de postura Que é o... O principal né Aí a gente tem Uma espécie de fogueira Que eu já comentei aqui no canal E esse inimigo Você senta Recupera a vida Você ganha Mais cantis aí Pra poder encher a vida E os inimigos voltam Normal padrão Souls E cara O combate Falei Tá um feeling Muito Dark Souls mesmo O combate Então quem gosta De Dark Souls Vai gostar muito De Sekiro O Sekiro É como se fosse Uma batalha No estilo de batalha Você gosta de Dark Souls Por causa da batalha Você vai gostar do Sekiro Porque o Sekiro É como se fosse Uma batalha Souls realmente Com inovações A diferença é que Você não vai ter escuro Você defende apenas Com a espada E você não vai Você tem a mecânica De poder stealth E de poder subir as coisas Mas o feeling é muito Dark Souls Então o combate Como fã de Dark Souls Eu gostei muito E vocês muito provavelmente Vão gostar Desse estilo de combate O combate está muito bem feito Continua muito difícil Os inimigos comuns São até fáceis Como qualquer Dark Souls Mas se você enfrentar eles Em massa Eles se tornam mais difíceis E o stealth Que é uma mecânica Que se torna importante Porque tem alguns inimigos Por exemplo Que chamam a atenção De outros inimigos E você acaba fazendo Se ferrando Então é interessante Aquele inimigo ali em cima Ele me viu E ele fica batendo Uma panelinha Que os outros inimigos Começam a ficar em alerta Então é bom tomar cuidado Ficar batendo a panela E os outros Ficam tentando procurar Onde você está É uma desgraça Esse bicho aí Mas cara O combate Está muito fino em Dark Souls Com exceção ali Que você tem um pequeno stealth Mas ainda assim Você vai passar muito sufoco A única coisa Que a gente não tem Ainda 100% de certeza Mas que não vai ter Armaduras e armas novas Então Isso pode ser um pouquinho Chato para alguns fãs Mas se você curte O combate Souls Cara Não tem do que reclamar Do Sekiro É um combate Que parece que vai ser Muito bem vindo Vai lançar tendência Se tiver próximo jogo Souls Tipo Bloodborne Ou um novo Dark Souls Quem sabe Eu acho que não vai ter Mas vai lançar tendência Esse estilo aí De combate Mesclando Dark Souls Com meio que Tenchu né Com seu stealth Eu acho que vai lançar tendência Eu acho que ele está Muito bem aplicado Aí eu fui Nesse caso aí Como eu já sabia Onde os inimigos estavam Porque eu joguei Várias vezes Nesse início aí Vi vários vídeos Eu consegui matar Todos ali No stealth Para enfim matar o ogro Que é aquele bicho gigantão Nessa gameplay Foi engraçado Porque o ogro Ele se soltou Ali da defesa Da barreira dele Mas ele não me viu O ogro simplesmente Não me viu Então Foi eu que dei sorte Porque eu consegui Matar o ogro Totalmente no stealth Que é aquele bichão gigante Isso aí foi a parte Eu consegui gravar Da gameplay Eu não pude gravar Mostrando as outras partes Por exemplo Da cobra Que a gente tinha Eu cheguei a jogar Mas eu não pude mostrar Não pude gravar Também a parte do chefe Corrupted Monkey Eu também não pude gravar Então eu vou mostrar aqui De fundo Falando o que eu joguei Dessas partes Mostrando outras gameplays Que não são a minha Ok E assim vocês vão ter uma noção Mais ou menos Bem A minha dica É Primeiro Eu vou falar logo Do Corrupted Monkey Porque a cobra Você só tem que fugir dela De início Mas o Corrupted Monkey Eu acredito que não vai ser O primeiro chefe do jogo Como a maioria das demos Da From Software Nenhum foi o primeiro chefe Primeiro chefe tutorial Primeiro que eu acho Que ele não é chefe tutorial Porque ele tá bem difícil Eu acho que ninguém conseguiu matar Ele jogando lá nos stands Eu também não consegui matar Eu consegui chegar Na última barrinha de vida dele Mas eu não consegui matar Mas eu peguei a manha Ele não é um chefe tão difícil Ele tem as suas fases ali E nele mostra bem O porquê que O fato de você morrer E ressuscitar É tão importante Ah Inclusive Essa estratégia de morrer E ressuscitar É tão importante Que você tem um item No game Que você pode usar Que ele força isso Ele força o personagem A morrer Assim as vezes Pra distrair algum inimigo E você poder depois Voltar e matar no stealth Eu acho que esse item aí É essencial Quando você acumula Muito inimigo E você se vê encurralado Então você usa esse item E você vai morrer Como se fosse Fizinho de morto Mas você realmente Gasta uma morte sua E depois você pode voltar Então tá Meu personagem Ele tava Como eu matei vários inimigos Eu podia morrer E ressuscitar duas vezes Porque isso aí Vai se acumulando aos pouquinhos E aí Isso daí pode ser muito Essencial lá no Corrupted Monkey Por quê? Você luta com ele Ele é bem fácil De você conseguir Destruir a postura dele Você só fica rodeando ele Eu basicamente Não usei a defesa Usei muito mais a esquiva E fiquei rodeando Esse chefe E atacando ele por trás O mais difícil dele É a fase dele Quando ele perde a barra de vida Que ele fica com várias sombras Ali atacando E fica muito complicado De desviar Então qual é a minha dica Quando você for jogar o jogo Uma das coisas que eu percebi Foi morrer pra ele Enquanto ele tava na fase Ali de sombra Atacando Por quê? Quando eu morria Naquela parte ali Ele se desfazia Daquele golpe Eu podia ressuscitar E lutar com ele Na forma normal Que é a forma mais fácil E assim Acabou sendo mais útil Você podendo morrer Duas vezes E usar a ressurreição Apenas na parte Em que ele tá de sombra E assim você Perdendo HP Você enchia com O item O cantil de vida E quando ele chegasse Na fase de sombra Você morria pra ele Então Era mais ou menos Esse jeito aí Pra matar ele Eu não consegui ter tempo Pra isso Porque eu tinha que jogar Observar o cenário E gravar E não era um tempo Muito grande Que eu tive Mas A estratégia pra ele Eu meio que peguei a mãe Eu acho Que ia fazer isso Circular ele Rodiar ele Quando ele chegar Na fase lá Das sombras Você poder Você morrer E assim Ele vai Desativar aquela fase Uma das coisas Que eu vi Nas gameplays aí Que eu não consegui matar Mas quando você mata ele Você usa a katana das costas Ela meio que absorve O chefe E aquilo ali Deve ser uma forma De progressão Acredito eu Que a gente vai poder usar Mais pra frente Outra coisa que um inscrito meu Me perguntou lá no twitter Que foi bem interessante A pergunta dele É Se a gente não tem Mecânica de evolução A gente não tem status Nem nada Por que que a gente vai Querer matar os inimigos E a gente não Segue só em frente Foi uma boa pergunta E eu realmente ainda não sei Como responder isso Porque realmente Você pode fazer igual Dark Souls Você pode ignorar os inimigos E simplesmente Seguir em frente Com exceção Que no Dark Souls Você tinha penalidade Que você não iria Upar o seu personagem Porque você não matou inimigos Aqui você não tem isso Não sei como é Que vai ser contornado isso Eu não sei Se eles vão lançar Alguma espécie de upgrade Algum sistema De progressão Mais pra frente Visto que a gente Não tem acesso Nem menu Nessa demo ainda Então pode ser Que matando inimigos Deixe a sua katana Por exemplo Mais forte É uma coisa Que pode acontecer Se você deixar De matar os inimigos A sua katana Vai ficando fraca E você não consegue Matar inimigos Com tanta eficiência Mais pra frente Mas ainda assim Você pode rushar E fazer o speedrun Se você quiser Então a galera Que gosta de speedrun Provavelmente vai conseguir Fazer speedrun Beleza nesse jogo Mas eu acredito Que o upgrade Vai ser esse A progressão Vai ser esse A força da sua espada Mas a gente não tem Nada confirmado Eu não consegui ver Nada disso na demo Mas eu posso aguentar Pra vocês Quem gosta de Dark Souls Quem gosta de Bloodborne Vai gostar muito Do Sekiro Do seu combate Principalmente Se você ali É o cara que gosta Mais do Fashion Souls Das arminhas Das Do estilo de roupa Eu também gosto Pra caramba disso Talvez Não goste tanto Desta parte Mas se você ainda Gosta do Dark Souls Por causa da sua dificuldade E por causa Do seu combate Cara Sekiro vai ser um prato Cheio pra você Cara Pode comprar Pode muito provavelmente Comprar até na pré-venda Esse jogo Vai ser bom Ele não tem nada Pra ser ruim Ele rodou super bem Ali na demo comigo Joguei no PS4 Pro No caso No Xbox Deve estar melhor ainda Então Mano Sem comentários Eu acho que eu falei Muita coisa Que eu tinha pra falar Aqui do jogo E ele Eu realmente Fiquei extasiado De jogá-lo Eu fiquei feliz Fiquei com uma mistura De nervoso De feliz De tenso Ficou morrendo pra caramba Principalmente pro Samurai Porque esse Samurai Tava bem difícil E o jogo Parece estar recheado De mini chefinhos Chefezinhos Que vão ser bem difíceis De matar E eu não posso reclamar Da dificuldade Essa mecânica dele De postura Com o Stealth Eu acho que Combinou muito bem Com o Combat Souls Então Bem É isso aí galera Agora só jogando vocês Vai ter demo dele Pelo visto mais pra frente Vocês vão poder sentir o gostinho Vão ver O que eu tô falando Que realmente O jogo tá muito Bom E bem Eu fico por aqui Então Deixa o seu like Aqui embaixo Espero que vocês tenham gostado Qualquer informação nova Do Sequira Claro Eu vou estar trazendo Aqui no canal Então se inscreve Se você não é inscrito ainda E me segue lá Nas redes sociais Eu fico por aqui Muito obrigado pela atenção De vocês Até o próximo vídeo É nóis E fui